Eu costumava dizer, falando aqui sobre uma velha fonte da qual eu costumava beber, ela borbulhava e saltava, e saltava e saltava, lá ao redor de Milltown, eu queria saber porque aquela fonte saltava, então um dia eu me assentei ali e conversava com ela, imagine um homem conversando com uma fonte, ah, se eu estava falando com a nature, qual fez a fonte, e eu quis saber, o que te faz tão borbulhante, tão saltitante, é porque as crianças vêm aqui e bebem de você, ou eu bebo de você, ou algo assim, se a fonte pudesse responder, ela diria, não, Billy, não é porque você bebe dela, não é porque alguém bebe de mim, é algo bem embaixo de mim aqui, que me impulsiona, e me faz borbulhar e saltar, e me comportar assim, e é assim, cada homem ou mulher que é nascido do Espírito de Deus, não é você, não é a emoção humana, é por causa da ressurreição, ou do poder de Deus, que está naquela vida humana, e está compelindo para a vida eterna, movendo para a vida eterna, algo aqui, você não poderia ficar quieto se você quisesse, existe algo dentro de você. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.